E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog, pra quem não me conhece, eu sou o Theo Amaral e esse daqui é o meu Mustang de mil reais, é isso mesmo, eu paguei 200 dólares nesse carro e por conta disso ele tem vários defeitos, além dos defeitos que a fábrica, que a Ford já fez que me deixam maluco, então essas são as 5 coisas que eu odeio no meu Mustang Eu comprei ele na Flórida, em Miami, por 200 dólares e ele tava parado há 2 anos Eu fui lá, revivi o carro, comprei placas novas pra ele e a gente atravessou o país com esse Mustang a gente andou mais de 5 mil quilômetros, a gente foi de Miami até aqui em Los Angeles literalmente atravessando os Estados Unidos numa linha reta, foi uma viagem incrível a gente teve inúmeros problemas com o carro, acho que todo dia quebrava alguma coisa era incrível mas no final a viagem foi incrível e eu gravei tudo aqui pro canal, se você estiver interessado dá uma olhada na playlist, foram paisagens incríveis, foram praias incríveis sério, foram experiências que só se vive uma vez, foi realmente inesquecível e essa viagem durou mais ou menos um mês, foi um mês que eu vivi dentro desse carro praticamente todo dia a gente tava viajando, todo dia eu sentava nesses bancos e ficava mais de 6 horas dirigindo esse carro então eu consegui, então eu consegui pegar a essência dele, eu consegui perceber todas as falhas que ele tem e vamos começar por uma que me irrita um monte, é essa capota aqui tudo bem, a minha capota ela não funciona, eu tenho que levantar e abaixar ela na mão mas mesmo assim, quando ela tá abaixada, ela não tem nenhum tipo de acabamento então você vê essa coisa feia o tempo inteiro mesmo no Mustang original, no Mustang zero de fábrica, a capota ficava assim você vê uma parte do vidro aqui atrás e além de ser horrível, porque se cair alguma coisa vai quebrar o vidro e você vai ter que trocar a capota inteira tipo, é muito, muito feio, quando você fecha a capota, ali atrás fica um buraco sem nada também é muito feio, eu acho que a Ford errou feio nisso aqui eles deviam ter feito algum tipo de acabamento e tal e ainda por cima, a capota fica pra cima tipo, ela não entra inteira pra dentro do carro fica esses ganchos aqui pra fora, horríveis então a capota em si é meio mal feita ela não é muito bonita e isso me incomoda bastante nesse carro esse motor é a segunda coisa que eu odeio nesse carro o meu veio equipado com esse motor V6 então você imagina, tem quase 200 cavalos tem 190 cavalos, vai andar bem o carro não é tão pesado assim o carro vai andar bem só que não, esse motor apesar dele ser 3.8 litros ser uma litragem gigantesca um V6 brabo, americano o carro simplesmente não anda o carro não anda o 0 a 100 desse carro é 12 segundos 12 segundos tem carro 1.0 aspirado no Brasil que anda mais rápido do que esse Mustang tudo bem que o meu é o câmbio automático apesar de ser mais confortável ele não é tão brabo na performance o manual, o 0 a 100 é bem melhor fica na casa dos 9 segundos mas mesmo assim, pra um carro V6 com 3.8 litros você espera que ele vai andar um pouco mais e aqui nos Estados Unidos é um problema maior ainda porque a maioria dos carros tem 200 cavalos aqui então quando você vai ultrapassar alguém você não consegue quando você vai tentar passar na frente de alguém você não consegue o carro simplesmente não acelera ele demora bastante pra responder porque o câmbio automático é de 3 marchas e com um overdrive então acaba ficando 4 mas são 3 marchas que o carro tem é muito pouco então a performance dele é muito abaixo do esperado e esse motor também nos leva a terceira coisa que eu odeio nesse carro por ele ter um motor de 3.8 litros V6 e por ele simplesmente não andar você tem que acelerar bastante então você quer entrar numa estrada você acelera bastante você quer ultrapassar alguém você acelera tudo você pisa tudo você quer manter a velocidade numa subida você tem que pisar tudo então o que que acontece como você tá praticamente sempre pisando tudo você gasta muita gasolina teve uma vez numa viagem de 600 quilômetros que a gente abasteceu 3 vezes tudo bem que a gente não encheu o tanque essas 3 vezes mas a gente parou pra abastecer 3 vezes com esse carro eu ainda não fiz as contas de quanto que a gente gastou de gasolina pra atravessar o país pra fazer esses 5 mil quilômetros eu vou fazer esse vídeo vou juntar tudo num papel vou escrever todos os gastos porque eu acho muito legal saber quanto que custaria pra atravessar o país mas eu tô até com medo de ver quanto que a gente gastou de gasolina e esse problema da gasolina vem combinado com o problema do tanque de combustível que fica aqui embaixo do porta-malas ser muito pequeno o tanque de combustível é super pequeno por conta da capota junta que o motor gasta um monte com o tanque de combustível pequeno então você tem que abastecer o carro praticamente todo dia e esse aqui meus queridos é a quarta coisa que eu odeio nesse carro os bancos desse carro sério, eu juro pra você esse daqui é o banco esportivo era um opcional de fábrica era o opcional que tinha essas entradinhas aqui pra você se sentir mais esportivo só que isso aqui e uma cadeira de praia é a mesma coisa tipo o banco é duro rapaz eu não consigo olha isso tipo não tem almofada mano eu tô apertando forte aqui também não o banco não tem almofada parece que você tá sentado numa cadeira de praia e ele não vai pra frente pra trás mais não sei porquê e a pior coisa o cinto fica muito apertado aqui no meio e pra você colocar você não consegue você tem que usar as duas mãos pra colocar o cinto a mesma coisa aqui o cinto caiu nesse lado tipo e uma coisa que não faz sentido aqui olha só mal passa o meu dedo aqui um espação então eu não sei o que acontece eu não sei o que a Ford tava pensando quando ela botou esses bancos o banco de trás é maravilhoso parece um sofá parece que você tá no paraíso agora os bancos da frente eu não sei o que aconteceu a Ford mandou muito muito mal eu acho que sério degradou o carro isso aqui nos leva a quinta coisa que eu odeio nesse carro eu não sei como é que a Ford fez isso mas essa capota ela simplesmente não sela contra água nenhuma e você fala assim ah o seu carro tá super antigo seu carro tá super usado então é normal começar a entrar água na capota só que eu tô falando pra vocês ó essa janela tem quase um dedo que passa por aqui ok coisa de carro velho não tem problema mas tem coisas que são do carro original por aqui entra um monte de água eu consigo botar o meu dedo inteiro aqui aqui atrás fica uma piscina quando chove literalmente uma piscina você consegue ver as marcas de água você consegue olhar lá dentro botar a mão inteira lá dentro é muito complicado esse carro aqui quando chove fora chove dentro é pior que chevette olha o buraco que tem entre a capota e a janela e olha isso a gente consegue ver lá dentro é brabo é brabo o meu exemplar não tá em boas condições não tá mas eu conversei com alguns donos de Mustang é a mesma coisa entra uma quantidade de água absurda nessa capota uma coisa muito legal sobre esse Mustang é que tem muito espaço interno eu falei isso num vídeo das coisas que eu amo nesse Mustang e realmente o carro é incrível por ser conversível normalmente não é quatro lugares mas esse é quatro lugares e são quatro lugares que você anda bem anda confortável o de trás não tem tanto espaço não mas você consegue colocar quatro adultos tranquilamente esse modelo de Mustang tinha um opcional que era o Santo Antônio muito comum nos anos 90 que nem o do Escort XR3 então o Santo Antônio bem aqui era coisa de segurança carros que eram evoluídos carros que eram modernos tinham o Santo Antônio por segurança porque se você capota esse Mustang esse parabrisazinho aqui não faz nada entendeu então eles começaram a usar o Santo Antônio começou a virar obrigatório então os carros que nem o Escort conversível tinham a maioria dos carros conversíveis dos anos 90 tinham o Mustang não tinha o Mustang não tinha então eles inventaram um opcional de fábrica que vinha bem aqui que era um Santo Antônio que passava por aqui e ficava bem parecido com o do Escort conversível só que quando você sentava no banco de trás era horrível o Santo Antônio ficava literalmente na sua linha de visão na sua testa se por algum motivo você batesse o carro tivesse sentado atrás você ia bater de cara com o Santo Antônio literalmente ficava na linha de visão mas isso eu consertei lá em Las Vegas eu tirei esse Santo Antônio era literalmente dois parafusos e ele não fazia muita coisa que era um tubinho tipo desse tamanho era muito pequeno era só pra dizer que tava lá então novamente mais um dia mais uma vez o Theo piseirando e botando em risco a segurança de todos ele resolveu tirar a nossa única barra de segurança em todo esse carro esse negócio é filho que dói a gente viu aquele Mustang aquele dia sem esse negócio e eu fiquei em choque verdade era bonitinho era muito da hora era muito da hora e aí esse negócio fica impossível de alguém usar o banco de trás a tua cabeça bate nele o tempo inteiro e aí eu fui pesquisar na internet e o Mustang não tem o Mustang desse ano então acho que isso aqui é tipo um acessório tá ligado e eu vou tirar e vocês vão ver é um caninho é só pra falar que tem ele é grossão não dá pra ver o caninho daqui mas mano é tipo um caninho de vassoura tá ligado ele é grossão aqui mas é um caninho vamos ver se melhorou o Mustangão cuidado com o vidro aqui só hein tô vendo até um choque isso aí aqui dá muito choque né aham nossa tem um fio ah é o fio da luzinha que não acende esse fio já era espero que ele não esteja conectado em nada importante yes melhoramos os Mustang sim olha só a diferença das linhas do carro sim agora tá perfeito perfeito que de vassoura que a gente tava falando mano é e é super leve o resto é papelão mano mas no geral esse carro me trouxe muita felicidade tô muito grato por ter conseguido comprar um Mustang atravessar os Estados Unidos com um Mustang conversível é uma coisa que eu é uma coisa que eu vou poder contar pros meus netos pros meus bisnetos se eu conseguir viver a tempo a gente fez drift a gente passou no lava-car com a capota aberta foi um monte de experiência incrível que a gente teve com o carro então eu acabei pegando sentimentos fortes por ele inclusive eu fiz um vídeo das cinco coisas que eu amo nesse Mustang e eu falo sobre isso no vídeo porque realmente o carro é super legal então foi mal se pareceu que eu só falei mal do mustangueira ele tem esses defeitinhos mas ele mora no meu coração se você quiser assistir a série da gente atravessando o país com esse Mustang eu vou deixar aqui no eu vou deixar um cartãozinho aqui pra você clicar tem uma playlist inteira eu gravei tudo a gente passou na área 51 a gente visitou a casa do Walter White a gente tava em Miami a gente foi na Disney nossa foi muita coisa o Rodrigo perdeu a chave do carro na Disney tivemos que chamar o chaveiro se você ainda não tá inscrito no canal se inscreve porque tem muito conteúdo da hora eu ainda tenho muitos planos pra fazer com esse carro tem muita coisa pra fazer com ele com o 350 a gente tá fazendo um conteúdo super legal aqui em Los Angeles eu tô morando aqui já faz três meses então a gente então a gente foi em encontro de carro a gente foi no Formula Drift foi super super legal então considera se inscrever aqui no canal eu acho que você não vai se arrepender e lembre-se mesmo quando você atravessou o país com o Mustang piseira e não para de quebrar tá cheio de defeito você tem que lembrar que essas dificuldades fazem o que você é hoje você tem que lembrar de nunca parar de lutar pelo seu sonho você tem que lembrar de seguir sempre em frente